Música O livro Judicialização da Dívida Pública Federativa no Supremo Tribunal Federal foi lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. A obra de autoria de Rafael Campos da Fonseca faz parte da coleção Direito Financeiro Atual. O livro trata dos conflitos federativos fiscais relacionados ao endividamento público dos estados junto à União, entre 1988 e 2020, o que se chama de Dívida Pública Federativa. O lançamento do exemplar contou com a presença do presidente do STJ, ministro Humberto Martins. A dívida pública hoje é uma grande preocupação do Brasil e de alguns países que têm suas dívidas com a iniciativa privada ou mesmo com particulares. Por isso que estudar a dívida pública e interpretar o direito cabe aos grandes doutrinadores, aos grandes pensadores do direito. E Rafael Fonseca é o exemplo de um dos jovens doutrinadores brasileiros que tem se destacado pelo seu notável saber jurídico. Ganha a sociedade jurídica, ganha a magistratura, ganha a advocacia. O pós-fácil foi escrito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Para ele, a jurisprudência do STF sobre o tema está sempre aberta. Nós que imaginamos que os estados e os municípios eram os entes mais fracos dessa estrutura do estado, na verdade, com a pandemia, mostrou-se realmente o dinamismo dos entes federados, tanto o estado, distrito federal e municípios. Portanto, a jurisdição do Supremo nunca é definitiva, ela vai cambiando, mas aponta no sentido de valorizar os entes federados. O ministro do STF, Nunes Marques, estava presente no lançamento. Diversos ministros do STJ também compareceram ao evento, entre eles, Reinaldo Soares da Fonseca, que é pai do autor. Na verdade, esse livro vem discutir a repartição do bolo, do orçamento público, dentro das políticas públicas que o estado desenvolve para a própria comunidade. E nessa perspectiva, nós vivemos uma federação, em que temos diversas unidades federativas autônomas, e que são coordenadas pela União, e esse relacionamento, evidentemente, causa algumas dificuldades, algumas dificuldades, em função de que as necessidades são muitas e o orçamento é pequeno. A obra é a tese de doutorado de Rafael Campos da Fonseca, que além de professor da Faculdade Autônoma de São Paulo, também é servidor de carreira no STF. O livro foi dividido em cinco eixos. O papel federativo do Senado Federal, o papel do Supremo como Tribunal da Federação, a autonomia e a disciplina que se exige em gastos com relação aos estados, o papel de controle da União e a pandemia como contexto excepcional. Para ele, o livro não aponta a solução, mas um caminho. Não existe um eixo, e talvez essa seja uma frustração ao longo do livro, com soluções muito fáceis, às vezes são conjunturais e decorrem tanto de alternância entre poderes, nos estados, o próprio movimento macroeconômico que o país vive. Mas a grande contribuição, talvez, do livro é identificar o Supremo como um ator relevante para além do Congresso Nacional, para além dos governadores, para além da presidência da República.